Música Opa, beleza, motoveiras, motoveiras da nossa Liga Fechada Sejam bem-vindos, galera, ao nosso GTA do Milão Que vem pro canal todos os dias, 4 horas da tarde Todos os dias com uma temática diferente E a temática de toda quinta-feira tem sido o nosso famoso Rolezinho Ih, galera, olha só, tadinho do Daniel, velho O Daniel, ele tá bugado, cara Ele tá na sessão aqui, mas ele tá preso no apartamento dele, velho Ele não consegue sair, tá A gente já conseguiu tentar transferir ele pro outro apartamento Só que ele não vai, tá bugado, ele não consegue sair E tá triste Ele já saiu da sessão, entrou de novo e não sai Então, hashtag aí Aproveita e come uma pipoca Ei, filho, come uma pipoca no cu Meu Deus, velho E galera, se você quiser fazer parte dessa família Lofs Que tá aqui comigo nesse momento Que é o MKF O Corrupted, o Davi, que é novo, né O segundo vídeo que ele grava comigo Que sai fora com esse negócio aqui, filho É... Quem mais aqui? O Daniel, o Junior, o Tata, o Siric Quem mais aqui também? E o Kaique Cadê o... O Feio Insano sumiu E um abraço pra todo mundo aí Valeu, galera? Se você quiser fazer parte Na descrição do vídeo Tem o nosso grupo No Facebook do Comando Manda o Sembite Que a gente aceita Tem o link de um vídeo Pra você saber quais são os requisitos Pra você entrar E também Todos os nossos vídeos GTA V Que estarão na descrição São através da Playlist E esse carro aqui ficou tchutchucão, hein, velho Os caras perdeu a traseira do carro Olha aqui Olha o tanto que ficou da hora, filho Que que é isso? Não é possível que bugou, velho Cara, esse aqui virou um verdadeiro mini bug Enfim, galera É o seguinte Eu quero fazer muito Um rolezinho, galera De... Dos Niga, tá ligado? Que eu falei pra vocês anteriormente Só que eu não me lembro Qual foi o vídeo Que eu mostrei pra vocês Que a gente encontrou Na verdade Eu tô pegando fogo! Que eu encontrei, galera O nosso... Como é que chama lá, cara? A área onde tinha os Niga A galera tá falando que é aqui Entendeu? Mas parece que eles têm o horário certo Pra aparecer aqui Aqueles carinha de verde Então, galera Acha esse vídeo pra mim Qual é o vídeo? Por favor, coloca um comentário Qual é o vídeo Que eu mostrei pra vocês O rolezinho Onde tem o rolezinho Pra gente fazer os Niga Enquanto isso, galera O rolezinho de hoje, tá? Será um rolezinho Totalmente diferente Onde nós vamos fazer Ataques de gangue, tá? Então eu vou pegar Com a galera da Lox aqui E já vamos Para o primeiro lugar Onde tem o ataque de gangue Agora são 3 horas da tarde E 3 horas da tarde, galera Tem um ataque de gangue Em alguns pontos aqui Então deixa eu ver O primeiro lugar aqui, ó Olha só O Kaique tá falando Que foi um mercenário Então obrigado, Kaique Se foi um mercenário mesmo Qual foi o mercenário? Eu não me lembro Fala pra mim qual foi Vamos lá, galera Deixa eu ver aqui Qual é onde a gente vai No ataque de gangue aqui Meu Deus Tá explodindo as coisas aqui Vai explodir o carro aqui Sai de trás, minha gente Galera, é o seguinte, ó Primeiro ataque de gangue Se não me engano No horário que a gente tá aqui Tá por aqui, ó Tá a 1km de distância Vamos chegar lá Ó, galera Tô chegando aqui E o Kaique E o Kaique Falou que tava no dia, hein Tava no dia Bom, acho que é por aqui Então o ataque de gangue Deixa eu ver Acho que ele vai mais pra frente Que essa região aqui Aqui, boa Aqui, galera Ataque de gangue aqui Cuidado aí, André Já vou parar meu carro aqui, ó Pra fazer de escada Entendeu Vambora Partiu E... Ô, caçamba Aê, beleza Beleza Começou o ataque de gangue, galera Vamos nessa Ufi Galera, obviamente A gente não vai conseguir Pegar todo mundo, né Ataque de gangue aqui Mas... A gente vai... Olha isso Sai fora, mano Começou o ataque de gangue aí Vamos ver, galera Vá lá, vá lá, vá lá E é bom que a polícia Vem junto também, mano Ah, sai de cima aí, rapaz Ixi, tem um cara ali Tem um cara ali Tem um cara ali Olha lá Tem... O quê? Que eu morri Mentira, galera Meu sangue tá igual do Battlefield Tá com sangue de barata Bota lá, bota lá Bota, bonta Ai, pera aí, galera Eu quero participar desse negócio aí, mano Ixi A polícia aqui, mano Vai embora A polícia atrapalhando aqui Fazer nosso rolezinho de hoje Ih, o ataque de gangue já foi concluído, velho Primeiro já Vixe A galera é rápida, mano Matei só três Nenhum tiro, um tiro só na cabeça Nossa, que triste a vida Bom, galera Pelo que eu tô vendo aqui Outra região nossa Que a gente pode fazer outro ataque de gangue É lá no fundo Enquanto isso A gente vai tacar lepau na polícia aqui, velho Ó, pelo horário Meio dia às oito Quantas horas agora? Não sei São... Ah, quatro horas da tarde, velho Dá tempo tranquilo Tranquilo Alguém mata a polícia aí, velho Agora, ó Rolezinho também, cara Se quer rolezinho Mata a polícia aí, mano Deixa a polícia chegar, não Bora, 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 bora Ai, 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 ai Ai, vou morrer Ai, morri Que bosta, velho Pô, ai, velho Atira as polícias aí, caçamba Cadê meu... Não seja rebocado meu carro Meu carro tá ali, velho Pera aí Deixa eu chegar nele lá Opa, alguém pegou meu carro, hein, velho Alguém pegou meu carro e tá trazendo pra cá, filho Aê, boa, Caicão Vamos lá Valeu Vamos lá, galera Tem três espaços aqui no meu carro Bora, partiu Caicão entrou Júnior Beleza Tata, entra aqui Tata ou Dani Ai Alguém entra aqui, mano Alguém entra Entra lá Aí, IP Entrou Fechou, fechou, fechou Bora Lotou o carro Bom, galera Já estamos com quatro estrelas E o outro ataque de gangue Tá lá embaixo, cara Vamos lá Lembrando Cara, ainda bem que eu não fui, né Não perdi meu carro aqui Deixa eu ver São quantas horas agora? Não são nem cinco horas Então dá tempo Bom, galera Vamos lá na frente, ó Ok, só fazer a curvinha aqui Marota 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 Galera, eu acho que é Onde que é a entrada dessa basta? Da basta aqui Acho que é por aqui, né Sai, 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 por aqui Eu acho que tem um ataque de gangue por aqui, galera Deixa eu... O ataque de gangue, galera Tem que ser feito com polícia ou sem polícia, velho? Agora eu esqueci Não me lembro Eu acho que pode tudo, né Cara, deixa eu ficar longe do meu carro Porque se eu morrer Meu carro vai ser apreendido Então deixa eu fugir aqui Deixa eu tentar dar essa volta aqui Bom, galera Pelo que eu tô vendo É mais ou menos aqui mesmo, entendeu? Ok, aqui, aqui Eles começaram o ataque de gangue O Corrupted Corrupted Mano, olha o tanto de polícia aqui, velho Velho A polícia tá insana, velho Futs Cara, cadê o... O Corrupted É possível Corrupted Tá aqui mesmo, ó Ixi, era lá em cima, velho Alguém dá carona aqui Eu tô preso Pera aí, galera Não termina o ataque de gangue, não Nossa, eu tô preso aqui Ah, não pula essa bosta Galera, eu tô preso, velho Vocês acreditam numa parada dessa? Eu não consigo saltar aqui Ele não pula Ah, eles vão acabar com o ataque de gangue O MKF tá procurando... Tá achando outro aqui, velho Será que é isso mesmo? Deixa eu ver Não, 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 não Ah, galera Eu acho que cada ataque é um Vamos ver se é isso mesmo Pera aí Aê, Caicão Valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Hashtag o carro do Tatá perdeu a bunda A bunda dele não foi perdoada, galera A bunda do Tatá ali Mas enfim, galera Vamos nessa Vamos chegar lá O ataque de gangue é por aqui, velho Vamos ver se eu consigo ultrapassar aqui Onde é que é o ataque de gangue dessa bosta aqui, mano? Ih, galera Cheguei aqui A galera tá toda morta já, velho Ó, ó lá Tá todo morto, velho Só vou pegar a graninha Porque eu sou meio mercenário, hein Pega a graninha Pegamos aqui Fechou, mano Partiu Ó o Kaká O Tatá, velho Tá sem bunda, mano Eu vou com o carro dele Vai, Caic Leva o meu carro aí, Caic O carro sem bunda é mais da hora, velho Ô, você vai matar nós aqui Tatá Tatá, tira o carro daqui, Tatá Tatá Alô Vixe, velho Tá um bug do caralho aqui Ô, vamos morrer aqui, mano Tatá Caralho, velho Puxa, é bugado, mano Morri Pô, velho Gente, tá do cão, velho Bom, galera Vamos pra outro lugar aí Que a galera matou geral, velho Galera matou geral, entendeu? Então, vamos lá Vamos pra outro lugar Que eu tenho outro lugar aqui Que tem um ataque Ai, caçamba O... A biluguinha Vambora Então, galera Na verdade, ali começa o ataque de gangue Ali são oito horas, na verdade, né Então, daqui a pouco vai começar Agora, eu tô tentando ver aqui Se tem algum outro ataque de gangue Por aqui, velho Nesse horário Apesar que vai dar oito horas agora, né Então Eu acho que se eu... Eu voltando ali Onde eu tava Eita porcaria Vai começar o ataque, velho Vambora Eita, não Olha o cara com a... Olha o cara com a pistola aqui, velho Sai fora, mano Uhul Véu, começou, mano Começou Nossa, mas é foda que eu não... Eu não vejo os caras, velho Ataque de gangue Ataque de gangue Mata os niggas de maraponte, mano Mata os niggas Vixi O André... Ah, velho Porra Morri Cara, você viu ali o rolêzinho O André... O André Meteu a... Fez uma sorrida de bunda no carro do cara Putz, velho Eu preciso colocar colete toda vez O corpo morreu Você quer... Isso é ataque do gangue também, mano? Não, né Já foi Vamos ver, galera Vamos ver Entrando aqui, entrando aqui Tô na área, velho Tô na área Vai, vai, vai Monta, vai Tem certeza que sobrou alguém Só que eu não consigo ver nenhum é ninguém, né, velho Cadê os caras? Elimine... Aí, boa Boa, boa, boa Matou Acabou, velho Putz, a galera nem deixa, velho Deixa eu ver No total de vítimas aqui Ah, mentira Eu matei sim, tá Eu matei Só que o problema é que eu morri, né, galera E não mostrou Bom, galera Aqui é um ponto, tá Outro ponto do... Dos ataques de gangue Vamos ver outro lugar aqui, galera Pera aí Bom, galera Outro lugar aqui que eu vi É o lugar, tipo, na praia É, debaixo daquele pier, tá ligado Lá também tem um ataque de gangue Oito horas da noite Então, cara Partiu Let us go do this Só que eu acho Que quando a gente tá sendo perseguido pela polícia Ai, porcaria Ah, não aparece tanto Mas vamos lá Vamos chegar lá Bom, galera Vamos chegar mais rápido lá É, derreco Nós chega, tá ligado, velho Olha lá Dois tempos Dois tempos Nós chega lá Putz, que que eu fiz, mano Bom, acho que tem uma saída ali Pera aí Opa Musiquinha Musiquinha engraçada agora, hein Pelo amor de Deus Meu Deus Como é que eu... Vou tirar o carrinho do Wiggle Wiggle aqui Ok Aê, garoto Ô, volta Aí sim, mano Ó, vamos chegar lá Eita, pô É isso É isso a briga de namorado Dá nisso, velho Tá vendo? A gente não pode sair com o carro mais nas calçadas da vida Os caras saem Passando na frente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aqui eu consigo passar Valeu, falou e partiu Aí, galera Chegamos aqui no pier E eu acho que tem uma gangue aqui embaixo, velho A gente pode chegar já metendo... Metendo bala nos caras, velho Embora não apareceu Mas eu acho que é Pera aí Deixa eu ver Cadê os caras? Cadê os caras? Mano Ai, meu Deus do céu Mata a polícia Ai Putz, batida aí no brother aqui, caralho Não, bateu pro corruptor Pô, o corruptor começa ataque de gangue toda hora, velho Como é que o cara consegue? Deixa eu ver Boa, boa, boa Corruptor Não, não mata todo mundo, não Corruptor deixa pra nós, velho Porra, eu não tô vendo os caras, velho Tô vendo os caras Véi, cadê os nega? Não é possível, cara Isso aqui é... O bom de fazer com a galera é que fica divertido, né Todo mundo e tal Mas... O foda é que aí a galera mata geral, velho E aí não sobra nada pra mim, tá ligado? Cara, rolezinho aqui embaixo É da hora, hein Galera, acho que eu vou fazer um rolezinho aqui, ó A partir de agora eu vou fazer um rolezinho aqui Já que a galera... A gangue dos motoqueiros aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo fazer uma... Uma breve e da hora aqui com os caras Sai, não, Júnior Você entrou na frente, cara E... Morreu Show Vixe Olha os caras chegando de insult, mano Insurgente Sobe aqui no caveirão Não, pode deixar, velho Pode deixar que aqui tá da hora, velho Eu tô debaixo aqui, tô curtindo isso aqui, mano Peraí Vou fazer uma treta aqui, galera Sai daí, Tatá Sai daí Sai daí, Tatá Eu falei pra sair, mano Boa, boa Boa, boa, boa Aff, velho Acertou ali Aff Pô, velho Não me matei, tá? Foi por isso que me matou Porque se eu tivesse matado Eu ia aparecer ali Que eu me suicidei, velho Vou voltar lá pra baixo Eita, começou o ataque de gangue de novo Não Eu quero ir pra lá, velho Ah, galera Só os fales sem polícia, mano Agora eu peguei o trem, tá ligado? Então peraí Aí, galera Vamos ver se tem uns caras pra matar aqui Sai, sai Cadê, cadê, cadê? Eu morri aqui Ataque de gangue iniciado, velho Fechou Cadê os filhos da mãe? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê, mano? Ó, os caras tão lá em cima Ou eu tô aqui embaixo, velho Eita, porra Cadê? Ah lá Mas é a polícia que tá atirando em mim aqui, mano Sai, polícia Cara, eu simplesmente não sei, velho De onde que o tiro tá vindo Você tá de sacanagem, né, velho Olha lá O ataque de gangue mais feio Da história, velho Porra Eu acho que a galera já tinha matado, velho Tava, tava, era bugando isso aqui Velho, você quer saber? Vamos lá Matar é polícia mesmo Vou ficar aqui só na policinha Bora Eu quero as cinco estrelas nessa bagaça agora Cadê, 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 cadê? Vixi Ó lá, ó lá Polícia, ó Pega a polícia Pô, já peguei três já logo de cara, velho Opa Ó, o tatá foi mal Para de mirar no tatá Mira ali Ok, valeu Ok O roubo tá saindo da frente Ó o avião estourando ali, mano Ó que da hora É, eu quero atirar Não, ó Eu quero atirar ali, ó Não, mano Carro de polícia Nossa Galera, como é que eu tiro esse Desse Esse foco, velho É muito ruim jogar de jeito Da polícia, mano Chega mais aí, polícia Nossa, mano Pô, os helicópteros estão tudo bêbados, velho Ó lá Até que enfim Vamos lá, atirou Vai pegar, vai pegar Pegou Boa Galera, eu quero atrasar Galera, vamos ficar todo mundo aqui embaixo Aqui, ó Todo mundo vem aqui pra baixo Vamos fazer o rolezinho aqui, ó Tipo assim, ó Ó a polícia, mano Ai, ai, ai Não, não entra na frente Ai, velho Galera, tá tudo entrando na frente aqui Cadê, cadê, cadê A polícia aqui já morreu É, aqui já não tem mais nada, não A polícia vai chegar Se ela chegar por lá, galera É da hora, hein Que a gente consegue dar uns pipou Porque cada um cuidando de um lado Aí fica bom Nossa, velho Olha isso, filho Tá de noite ainda É uma mó zona Ó lá Cara, eu só miro nos amigos, velho Pera aí A polícia tá aqui, velho A polícia chegou Nossa, tem um monte aqui, cara Mas eu não faço ideia em quem estourar primeiro Aqui, ó Acho que tem a polícia lá em cima, né, galera Tô sendo enganado, mano Não tem problema Aê, tá aqui, enfim Porra Daniel aqui Atropelando a galera Vé, galera Não deixa eu atirar em ninguém, cara Ó, a polícia agora Tá firme e forte aqui, ó Ó lá Acabei... Ah, fi, mano Deixa eu ver Ok Ô, surprise, motherfucker Nossa Ô, holy shit Pô, quando eu finalmente vou matar a polícia Os caras estouram tudo, velho Beleza, beleza Se é pra ser hardcore Vamos ser hardcore, velho Vambora Ô, Davi Ah, não Vamos lá, galera Peguei aqui outro carrinho aqui Cadê o... Cadê a polícia aqui, velho Cadê o policial Ah, tem um policial aqui Fechou Zerou Pronto Correu, não, fio Correu Vamos lá, galera Já tô com duas estrelas novamente Eita, nóis Vamos ver se consigo acertar ali, velho Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tirou Vamos ver Uhul Aí sim, garoto Boa Policial aqui Já era Ali outro aqui Já era também Ai, Kaique Você vai levar o tiro na cabeça Cuidado Cara, tem policial atirando em mim aqui, mano Tá bem no cantinho aqui, velho Ou não Vamos ver Não, tá tranquilo Aqui tá, aqui tá sussa, galera Galera, acho que eu vou colocar um colete aqui Porque eu tô precisando, mano Deixa eu ver aqui Inventário Colete E meu último colete, velho Vamos lá Cara, cada hora a polícia vem pra um lado diferente Nossa, olha o helicópio caindo ali, velho Opa Opa E aí, parceiro E aí, parceiro Ó, aí, mano Cara, tá bugado, velho Velho, tá muito bugado Ó, aí É, eles não morrem Deixa eu ver Cara, ó Um tiro na bunda Vixi Estouraram o helicóptero ali Pum Quase caiu no caicão ali Vamos lá, vamos lá Cadê mais polícia? Eu quero mais polícia, velho Ali, ali, ali Tá ali Vai cá, polícia Vem cá Isso aí, mano Show, mano Galera, infelizmente não deu nem pra gente fazer o ataque de gangue direito Mas Se eu ver Eu acho que dá pra gente ir pra outro local e um ataque de gangue Pera aí Galera, eu voltei pra debaixo da ponte Porque eu quase não consegui matar ninguém aqui, certo? Então, cara Já que eu não consegui matar quase ninguém A gente vai na porrada mesmo, tá ligado? A gente vai contra a polícia aqui debaixo da ponte Já tem uma polícia ali E é lá que eu vou Já chamar a atenção deles Olha lá Valeu, desceu Bom, aí sim, né, galera Aqui É... Talvez eu tenha mais espaço, né Pra fazer as coisas que eu gosto de fazer no meu rolozinho Porque ali Onde tava A gente não tinha espaço nenhum, velho Tudo que eu fazia A galera me atrapalhava ali Vlá, 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 vlá Ok, valeu Estourou, mano Vixe Quase... Me pegou na cabeça dele ainda, velho O cara morreu aqui, velho O avião caiu na cabeça dele Que épico Vamos ver O que mais, galera? Cadê mais avião? Eu quero mais Ô, tatá Tatá Explodiu eu, filho Olha lá, galera Ó, voltou aqui, velho Já tô aqui debaixo Descontar os PT Que esse povo fez em mim, velho Você tá de sacanagem O cara aqui, velho O Daniel mitou, velho O cara saiu Mano Aquilo ali foi ótimo, velho Sérião Ai, aqui eu vou morrer de qualquer jeito Puts, cara Foi muito bom aquela, velho O Daniel mitou Cuidado aí, galera Cuidado aí, galera Agudado Cara Troca de arma Troca de arma Eu só vi o cara apagando bundinho ali, velho Cadê? Cadê mais? Cadê mais? Cadê mais? Eu quero helicóptero Eu quero mais estrela, mano Ali, 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 ó Aqui Vixe Caiu o helicóptero aqui, velho O massa, né, galera Do rolezinho São as cenas, né, velho As cenas são tipo aquelas Aqueles filmes de ação mesmo, assim Explosões e tudo mais Tipo assim, ó Tentar atacar lá Tentar atacar lá Aqui, primeira pessoa O que, mano? Eu quero é explosão Nessa bagaça Olha lá Ele viveu ainda, velho Viu? Eu quero cinco estrelas Tem um pezinho aqui, velho Quem vai sapatear aí? Quem vai sapatear? Nossa Olha o Tatar atropelando o Kaique, né Ixi, os caras estão botando fogo em tudo aqui, velho Ah, galera Esses caras aqui Boa Oh, cada um fica num ponto aqui, galera Cada um fica de olho, hein Eles estão botando fogo em mim aqui, velho Boa Ai, ai, ai O que que eu atirou em mim, cara? Ó, tem um cangurão vindo ali, ó Acho que o cangurão vai passar por aqui, ó Cara, se eu tô só com granada Nem, nem Nem esse 4 eu tô tendo mais, velho Eu ia falar em MP3 Vocês viram isso? Nossa, o cara jogando Deixa eu ver o que o cara tá fazendo aqui, velho Deixa eu ver Tá atacando Cadê? Ué, não acendeu nada Deu, hein Enfim Ai, ai, tem polícia aqui Atira na polícia, mano Boa Ok Cara, o cara tá dando uns headshots maroto ali, mano Cadê? 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 Ali No way No way No way Tô errando tudo Eu morri Voltei pra cá Já tô matando de novo, velho Três estrelas O bom é que a maioria, pelo menos, vem por aqui, né, galera Nossa O MK voou ali, velho Alguma coisa estourou Vixe Tá terminando de estourar tudo aqui Acho que eu vou mais pertinho aqui Pras explosões Vixe Cara Realmente, galera O que vocês mais gostam no rolezinho, galera? Coloca no comentário Eu gosto das cenas, velho As cenas de explosões e tudo mais São muito épicas, velho Deixa eu ver Ó, tem policial vindo por aqui, velho Eita Acho que eu levei tiro de alguns policiais daqui Ó, tem um container aqui, ó Dá pra esconder aqui Tá Mas antes, deixa eu matar esse aqui Tem outro aqui Abandonou, né? Abandonou os amigos, fio Nossa, cara pisada, velho Melhor que morrer, hein Vamos lá Helicóptero que é bom nada também, né? Boa, boa, boa Ó, mais polícia ali Polícia Valeu Esquivou Matou Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Eu gosto de explodir o helicóptero Vixe Não esperou nem mirar, velho Quase pegou no caícão ali Boa Vixe O cara deu uma bundada Ah, o Daniel deu uma bundada aqui Ó, policial aqui, policial aqui Ó, policial Mata policial Boa Enfim, cara Deixa eu ver Temos mais policiais ali Não, não Ali não é policial, não Cara, eu preciso Vixe Tá, então aquele ali é meu Esse é meu, esse é meu, esse é meu Valeu, falou Uhul Mais outro aqui Último 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 Vai lá Eee Foi Isso aí, mano Vai cair aonde essa treta? Ah, morri, cara Que palhaçada Mano, tem gente até com o aviãozinho passando ali, velho Olha que da hora Bom, galera Mas é o seguinte, velho Deixa eu ver Ah, minha última munição pra chamar a polícia, galera Velho Pra acabar o nosso rolezinho, velho Vai lá Nossa, a polícia sem vergonha Esse aqui chamou pra briga, velho Aê Boa, velho É isso aí, velho Vai cair aonde isso aqui? Vai cair aonde? Eu tô em corpinho caindo, mano Ó, vai cair Caiu na ponte Bom, galera Vamos finalizar o nosso rolezinho aqui debaixo da ponte Com, né Também envolvendo gangues Da qual foi meio, né Não deu tanto certo como eu imaginava Até porque São poucos os NPCs contra gangue, tá E os caras matam pra caralho, velho Ok, ok, ok Ai Oi, oi, oi Tem policial aqui Tem policial aqui, velho Nesse carro aqui Ixi Pernetinha, né Ih, matei o cara Bom, galera Então é isso Muito obrigado a você que assistiu até aqui Deixou o like favorito pra ajudar na divulgação e na avaliação E, galera Esse é o Nossa Esse é o primeiro rolezinho que eu Fico rico Vai lá Cara, é realmente Esse rolezinho aqui é o rolezinho das cenas épicas também, velho Tá muito da hora Valeu Galera, coloca o comentário O que você mais gosta No rolezinho Nossa Fora os amigos me atropelando aqui Beleza Quero saber, galera Então é isso Manda ver o like favorito pra ajudar na divulgação e na avaliação Do nosso GTA do Milão Lembrando, galera Que estamos quase indo aí pros 3.0 O canal chegando A 3 A 300, né Bicho, tô pegando fogo, velho A 300 mil seguidores Ou seja 300 mil aqui na família da Lox Valeu Já morri de novo Então, galera Muito obrigado por tudo, velho Pelo apoio de vocês Vocês são épicos pra caralho E coloca no comentário Que vocês mais gostam de rolezinho Valeu Galera Forte abraço Fica na paz Fale de mim pros seus amigos Porque E fora de nós Porque Vamos lá, galera Eu quero só dar uma última atropelada Uma última atropeladinha O Davi vai chegar junto com nós aqui Vambora Vambora Atropelar a última polícia A última polícia Atropelamos Foi o carequinho aqui Nossa O Davi tá explodindo tudo aqui Atropelei o Kaique sem querer Foi mal, Kaique Foi mal, mano Foi mal, velho Ah, muito maneiro, velho Vambora Isso aí, velho É nóis